Meus queridos, o que temos aqui é um relato que toca fundo na alma, não é mesmo? Talula Willis, essa jovem que carrega um sobrenome de peso, revelou suas batalhas íntimas com uma sinceridade que chega a ser comovente. Ela não apenas enfrenta a anorexia, mas também lida com a sombra da depressão e outros diagnósticos que desafiam seu dia a dia. E como se não bastasse, ainda tem a situação do seu pai, Bruce Willis, com uma doença que é um verdadeiro teste para a família. Mas vejam só, é na vulnerabilidade que Talula encontra força para seguir em frente, para se agarrar à recuperação e valorizar cada momento ao lado do seu pai. Isso é o que chamo de resiliência. É a vida mostrando que mesmo nos momentos mais duros, há espaço para crescimento e amor. E essa moça está aí, dando uma lição de vida, mostrando que é possível sim enfrentar os próprios demônios e ainda assim, encontrar beleza nos dias. Que história, meus amigos, que história!